Você aí de casa, sabia que os cães, os gatos, os machos também podem ter câncer de próstata? Acende esse sinal de alerta, você que tem PET, hein? Várias clínicas veterinárias aqui em Salvador estão promovendo o Novembro Azul PET ao longo desse mês. Lorena, tem as informações. Bento é bem novinho, mas já tá aqui pra dar esse alerta do Novembro PET. Enquanto no caso dos humanos, a gente sabe que tem uma idade determinada, né? Que começa a questão da prevenção do câncer de próstata. No caso dos cachorros e gatos, machos, começa mais cedo, né? Isso explica pra gente por que que Bento já tá aqui pra fazer essa triagem. Pronto, por uma programação da tutora, né? Ela não quer que o animal dela reproduza e ela já sabe, nas primeiras consultas, que existe um risco dele desenvolver câncer de próstata ou até a hiperplasia benigna prostática. Então, ela já trouxe porque ela já pretende fazer a castração e assim evitar. Então, no caso de quem tá assistindo a gente, já tem um cachorrinho ou um gatinho macho mais idoso ou também aqueles que tem o gato ou cachorrinho mais jovem, como é o caso de Bento, pode participar dessa ação? É uma ação gratuita, é voltada pra qual público? Pra todo o público, né? O animal de qualquer idade já pode vir pra receber as orientações, fazer a triagem e assim se programar pra, de fato, fazer a castração ou não. Então, o tutor vai entrar em contato com o médico veterinário, marcar direitinho pra que ele faça essa prevenção, principalmente nesse mês de novembro, onde todas as pessoas e todas as clínicas estão empenhadas em divulgar o serviço. Perfeito. Então, já vou ressaltar aí pra você aí de casa, a ação, ela acontece até o dia 30, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 12 e das 14 às 18 e aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Durante esse período vão ser oferecidos serviços de triagem, orientação, né? Acerca desses sinais que podem estar relacionados à próstata. E é importante ressaltar, não é só chegar aqui na clínica que fica na Avenida Jorge Amado, não, viu? Tem que agendar. Então, já anota esse contato que é o 3203-2649. E aí, Letícia, você vai ficar mais tranquila depois que Bento passar por essa prevenção, né? Com certeza, né? Nada como uma prevenção, a gente se programar, se planejar pra já evitar problemas futuros. Pois é. Porque ele aqui, ó, novinho, tranquilo, mas já fazendo esse alerta pra você aí de casa, não importa a idade do seu pet, aproveita essa oportunidade e participa dessa campanha É o Novembro Pet.